Oi, oi pessoal, tudo bem? Patrícia Ângela aqui, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te contar aqui os 5 segredos para você que deseja realmente ter resultados trabalhando na internet. Diariamente eu me deparo com pessoas à espera de uma fórmula mágica, como se você fosse iniciar hoje e amanhã está ganhando muito dinheiro na internet. Eu me deparo com pessoas que realmente estão numa situação financeira complicada e eu te digo que não é da noite para o dia, tá bom? Para ser da noite para o dia você precisaria investir em anúncios e para isso você que não tem dinheiro para investir fica meio complicado, tá? Então hoje eu vou te mostrar aqui os 5 segredos, apenas 5 segredos para você ter resultados trabalhando na internet. Mas antes eu quero te alertar que você vai ter que pôr a mão na massa e você vai ter que trabalhar muito e você vai ter que ser persistente e consistente. Então antes de eu te contar aqui os 5 segredos, já aproveita, clica no botãozinho vermelho aqui abaixo, se inscreve no canal se você curte esse tipo de assunto e já deixa o seu like aqui nesse vídeo para ele alcançar cada vez mais pessoas, tá joia? E depois que você descobrir quais são os 5 segredos, me conta aqui nos comentários se você já aplica um desses 5 segredos no seu negócio online, tá? Bom, então vamos aqui para os 5 segredos logo depois de rodar a vinheta. Bom pessoal, então o primeiro segredo para quem quer realmente ter resultados trabalhando pela internet é você adquirir o conhecimento que você necessita. Ou seja, se você não sabe como trabalhar como afiliado, por exemplo, você precisa adquirir esse conhecimento para você realmente gerar resultados. Eu me deparo diariamente com pessoas que encaram investimento em um curso, um treinamento que vai ensinar o passo a passo para ela como um gasto. Mas não é um gasto, é um investimento porque o conhecimento adquirido dentro de um treinamento passo a passo é o que vai fazer com que você seja um profissional de internet marketing, de marketing digital. Existem treinamentos específicos para quem quer ser um afiliado de produtos, para quem quer ser um produtor digital e existem outros tipos de treinamento para quem quer alavancar mídias sociais e etc. Para quem quer trabalhar com anúncios e etc. Então você precisa identificar qual é o conhecimento que você necessita. Ah, Paty, eu quero trabalhar como afiliado, só que eu não sei por onde começar. Começa estudando, esse é o melhor passo, não adianta você querer começar de qualquer jeito, falar assim Ah, eu sei como que faz isso, é só pegar o link lá, jogar no Facebook, pronto, e sair fazendo spam e tudo quanto é grupo do Facebook que eu vou vender. Não, gente, não é assim que funciona. Ah, eu sei como que faz isso, eu vou lá, crio um blog gratuito e pego o link de afiliado, eu crio lá uns artigos mais ou menos lá e coloco o meu link de afiliado lá e divulgo na minha fanpage ou no YouTube e pronto, eu vou vender. Não, gente, não é assim que funciona. Não, não, não. Você precisa entender sobre estratégias de marketing digital, então estudar é o primeiro passo. Pode ser que existam pessoas que pensam da seguinte forma. Ah, a Patrícia está aí só para me oferecer mais um curso, né? Por quê? Porque ela precisa ganhar dinheiro. Só que, gente, esse é o meu principal nicho de mercado, sim, eu confesso para vocês, só que eu não estou aqui te vendendo curso, eu estou aqui te vendendo conhecimento. E eu garanto uma coisa para você, em vídeos gratuitos no YouTube, em artigos gratuitos, em blogs espalhados pela internet, você não vai adquirir o conhecimento que você encontra dentro de um treinamento passo a passo, um treinamento pago. Isso é fato. Eu garanto para você, porque eu tive a oportunidade de estudar vários treinamentos online, ao todo eu acredito que já foram oito ou nove treinamentos que eu estudei, eu não encontrei na internet, em conteúdos gratuitos, o que eu encontrei dentro desses treinamentos, tá bom? Então, se você tem esse tipo de pensamento, eu te digo para você mudar um pouco a sua linha de raciocínio e entender que realmente você precisa aprender algo para você realmente gerar resultados com algo. Tá joia, gente? Então, estudar e aplicar o que você estudou também é o primeiro passo para você ter resultados trabalhando online. Bom, o segundo passo para você ter resultados trabalhando na internet é entender, identificar o público-alvo do nicho de mercado que você escolheu trabalhar. Não adianta você escolher trabalhar com nicho de mercado, vou dar um exemplo sobre nicho pet. Você vai lá e fala assim, Nossa, tem os produtos dentro da Hotmart relacionado a nicho pet que tem uma comissão ótima, é com esse nicho que eu vou trabalhar. Aí você vai, se afilia a esses produtos e você não pesquisa o público e sai divulgando o link de afiliado. Então, é assim, você vai divulgar para pessoas que não têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, você precisa identificar quem é o seu público, não só quem é o público. Você precisa identificar quais são os anseios desse público, quais são as dores. E por que você precisa identificar as dores? Para você recomendar algum produto para esse público que vai realmente solucionar o problema desse público. Porque você, como afiliado profissional que você é, eu tenho certeza que você quer ser um profissional de verdade, você não vai recomendar produtos para a sua audiência que não solucionem as dores dela, só para você ganhar mais uma comissão. Até porque se você fizer isso, a sua audiência que comprou de você uma vez, ela nunca mais vai voltar e comprar mais nada de você, porque ela vai entender que o produto que você está recomendando para ela é um produto que não solucionou a dor dela e que realmente você só estava querendo vender mais um produto. Então, pensa nisso, tá bom? Estuda o seu público, identifica gênero, identifica idade, identifica os anseios, os objetivos desse público, quais são as dores desse público, para você ter uma comunicação legal com ele e realmente recomendar produtos para esse público que vão solucionar a dor dele, a principal dor dele. Bom, o terceiro segredo para você ter resultados trabalhando na internet é você gerar conteúdo de valor para esse público. É uma coisa puxa a outra. Por exemplo, você identificou o público, você já vai saber qual o conteúdo que esse público deseja consumir. Então, aí que está. Conteúdo de valor não é conteúdo extenso somente. São conteúdos que realmente conversam com o público, conteúdos que solucionam pequenos problemas que esse público tem, conteúdos que trazem informações relevantes para esse público, conteúdos que entretam esse público de uma forma em que esse público se sinta à vontade para estar consumindo esse tipo de conteúdo, entendeu? Então, quando a gente fala em conteúdo relevante, conteúdo de valor, é um conteúdo que realmente conversa com o público. Por exemplo, se você cria um conteúdo numa fanpage, a pessoa está na linha do tempo, ela vai parar para ler aquele conteúdo, entendeu? Ela não vai passar batido. Então, tudo isso depende também de outras estratégias de marketing digital, que são os gatilhos mentais que a gente usa, copy e etc, tá? Mas o importante é você, depois que você identificou o seu público, é você criar um conteúdo bacana para esse tipo de público, para esse determinado nicho. Bom, o quarto segredo, eu acredito que seja um dos segredos, assim, mais importantes. Todos esses cinco segredos que eu estou te contando aqui são muito relevantes para você ter resultados, tá? Mas o quarto segredo também é muito importante, que é você gerar tráfego. Se você tem um negócio na internet e você não gera tráfego, sabe o que acontece? Isso é o mesmo de você ter uma loja em um local onde não passam pessoas, não passam carros, ou seja, uma loja em um local isolado, onde ninguém vai ver o que você tem para vender. Então, se você tem os seus conteúdos na internet, se você cria conteúdo relevante para aquele nicho de mercado, você tem que mostrar esse conteúdo para esse público, você tem que gerar tráfego, trazer as pessoas para visualizarem o seu conteúdo. Existem duas maneiras de você gerar tráfego para esses conteúdos, que é através de tráfego pago, onde você anuncia, impulsiona conteúdo na internet para trazer pessoas para visualizarem os seus conteúdos, e também através de tráfego orgânico, utilizando estratégias de otimização, que são as estratégias de SEO, que é você otimizar um conteúdo para que ele apareça nas buscas, seja dentro do Face, seja dentro do Google, no YouTube e etc, tá bom? Então, essas são as duas principais formas de você estar gerando tráfego para os seus conteúdos na internet e atraindo o público específico para esse tipo de produto que você quer oferecer para essa audiência. Então, gere tráfego para o conteúdo relevante que você criou para o seu público, tá bom? Bom, o quinto segredo para você ter resultados é você crescer a audiência do seu nicho de mercado. Ou seja, mesmo que você seja um afiliado que não aparece, que realmente está representando uma marca no seu projeto online, você precisa crescer a audiência desse nicho. Ou seja, você criou o seu projeto, identificou o seu público, criou conteúdo de valor para esse público, gerou tráfego. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que crescer a audiência, fazendo com que as pessoas estejam sempre presentes no seu conteúdo, por isso que é importante você ter o conteúdo de valor, tá? E fazendo o que mais? Você tem que reter esse público para o seu projeto. Patrícia, mas como que eu vou fazer para reter esse público? Gente, quando eu falo de retenção, existem dois tipos de retenção de público, tá? Um dos tipos é quando a pessoa para para ler um artigo do seu blog, por exemplo, e ela lê o artigo até o final. Então, ela fica ali por vários minutos lendo aquele artigo. Se ela vai assistir um vídeo no seu canal do YouTube, ela vai ficar ali por mais tempo assistindo esse vídeo. Então, isso também chama retenção de público. Mas aqui eu estou falando de um outro tipo de retenção, que é você guardar os e-mails dessa pessoa, por exemplo, você adicionar essa pessoa a uma lista onde você vai poder estar se comunicando com a sua audiência sempre que necessário, seja para recomendar um conteúdo ou para recomendar um produto que você acredita que seja relevante para a sua audiência. Então, dessa forma, você consegue crescer cada vez mais a sua audiência. Então, você traz tráfego e retém essas pessoas. A pessoa não vai entrar no seu blog e ir embora. A pessoa não vai entrar no seu canal do YouTube e ir embora. E como que você faz para reter essa pessoa? Você precisa se cadastrar em uma ferramenta de e-mail marketing, que é o que eu recomendo para você, e você precisa oferecer uma recompensa com um conteúdo de valor. Uma recompensa gratuita, uma recompensa digital, com conteúdo de valor para a sua audiência. E o que você vai pedir em troca para essas pessoas? Você vai pedir somente o e-mail dessas pessoas em troca. Então, cada vez que você precisar se comunicar com essas pessoas, você vai ter o e-mail dela e você vai poder estar enviando os conteúdos, os produtos e etc. Como eu falei aqui para você, alguma oferta especial, alguma oferta de lançamento que você sabe que vai ser relevante para essas pessoas. Então, recapitulando, os cinco segredos são estudar e aplicar tudo o que você aprendeu no seu projeto online, fazer uma boa pesquisa de público e entender quem realmente é o público que vai estar engajado com o assunto do seu nicho de mercado, criar conteúdo de valor para esse público, gerar tráfego de pessoas para estarem visualizando os conteúdos que você disponibilizar na internet e reter a sua audiência e fazer com que ela cresça cada vez mais, tá? Então, esses são os cinco segredos para você ter resultados trabalhando na internet. Bom, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa um like no vídeo para mostrar para mim que você está curtindo os conteúdos postados por aqui e deixe seu comentário aqui abaixo me dizendo o que você achou do vídeo, tá joia? Bom, eu vou ficando por aqui, me despeço de você. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho